Música Ai que eu tô morrendo de fome Mamãe Oi Carol Já tem almoço pronto? Eu tô com tanta fome Eu acho que já tá na hora, não tá não? Tá sim filha, a mamãe se atrasou um pouquinho Mas a mamãe vai fazer rapidinho O que você quer comer hoje? Ai eu quero uma comidinha leve, eu quero um arroz Uma carninha e uma saladinha Tá, a mamãe pode fazer a salada do que tiver? Pode sim mamãe, eu confio em você E eu gosto de qualquer coisa na salada Então tá bom, a mamãe vai preparar uma saladinha bem gostosa pra você E você vai querer beber o que? Tem uva? Tem sim filha, fresquinha que a mamãe comprou Ah então eu vou querer um suco de uva, pode ser? Pode sim, então eu vou preparar Arroz com salada, carninha E um suco de uva, não é isso? Isso mesmo mamãe, eu vou ficar esperando aqui na cozinha Sentadinha, tá bom? Tá bom filha, a mamãe vai fazer rapidinho, já trago pra você Obrigada mamãe De nada filha Começar fazendo o arrozinho Separei o pratinho rosa pra ela Vou deixar bem aqui no cantinho E vou usar esta maquininha aqui Pra fazer o arroz É só pegar um pouquinho de massinha branca Botar aqui dentro E vamos apertar Conforme vai saindo, a gente vai cortando Pra fazer o arrozinho Ó, aperta e corta Olha, vai ficar igual o arrozinho Arroz meio papa, né? Mas ficou Eu acho que já tá bom de arroz pra ela Olha só como ficou o arrozinho Deixar aqui no cantinho Agora pra fazer a carninha que ela quer Eu vou usar esta maquininha aqui de fazer hambúrguer Então nós vamos fazer esta carninha aqui Pra isso eu vou usar uma massinha marrom É só botar ela aqui dentro E vamos apertar bem Agora é só abrir Prontinho Vamos tirar todo esse excesso aqui da volta E agora é só dar uma ajeitadinha aqui do lado Prontinho Olha como ficou o hambúrguer dela Vamos colocar aqui no prato Do lado do arroz Pra fazer a saladinha Eu vou usar também esta maquininha aqui Que aqui tem a folhinha de alface Então eu vou usar uma massinha verde É só apertar bem E tirando os excessos Vai jogando pro lado pra tirar o excesso Vou tirar aqui das beiradas É só apertar bem Pra poder a massinha se espalhar em todo o molde Agora com a própria massinha que sobrou Você tira o alface Olha que linda que ficou a folhinha de alface Muito fofa, né? Então vamos colocar aqui no pratinho também Prontinho Pra fazer brócolis eu vou usar este pratinho aqui Que é um pratinho da Play Doh Aí aqui vem várias coisinhas aqui atrás pra fazer Então eu vou usar esse brócolis aqui que ele é bem pequenininho Vou usar uma massinha verde escura Vou fazer alguns Vamos tirar o excesso Ó, já saiu Olha que bonitinho Um brócolinho Vamos pôr o brócolis aqui Vamos fazer mais um Acho que vou fazer três Porque é tão pequenininho, né? Deixa eu tirar aqui esse excesso Vamos tirar o outro Dois Agora vamos fazer o último Opa Já tá saindo até antes da gente tirar Vamos tirar Pronto Que bonitinho Vamos pôr aqui Agora pra fazer o tomate eu vou usar essa tábua aqui Tem várias coisinhas aqui atrás E eu vou fazer esse tomate aqui Esse daqui é pepino Eu acho, né? Parece um pepino Então vamos fazer esse tomate aqui Esse tomate é bem grande Vamos apertar bem Não vou botar mais Senão vai ficar muito grande Agora vamos tirar Olha que legal Eu acho que eu já vou até cortar esse tomate Pequenininho Pra poder facilitar pra ela comer Deixa eu pegar aqui a faca Vou cortar aqui E vou cortar aqui também Prontinho Ó, quatro pedacinhos de tomate Agora é só arrumar aqui no pratinho Pronto Olha o pratinho dela como ficou lindo Bem colorido e bem saudável E vocês, amiguinhos O que vocês gostam de comer? Vocês comem salada como essa? Com alface, brócolis, tomate Comer brócolis é muito importante Porque ele tem muita vitamina, tá, amiguinhos? Então deixa aqui nos comentários O que vocês gostam de comer no almoço Agora vamos preparar o suquinho pra Carol Pra fazer o suquinho eu vou usar uva fresca Então eu vou cortar uma uvinha Eu comprei essa daqui que tá fresquinha Então vou cortar Vou colocar só metade Pra não ficar muito suco Fica só pra ela Prontinho Vou colocar só uma metade Vou pôr aqui no liquidificador E vou colocar um pouco de água Tá bom, não vou fazer muito Agora é só ligar Prontinho Vou colocar nesse copinho aqui Prontinho O suquinho de uva pra Carol Carol, mamãe já fez seu almoço, filha Ai que bom mamãe Eu estou morrendo de fome Até que você foi rapidinho Não disse que eu fazia rapidinho? Deixa eu arrumar a mesa aqui pra poder você comer Vou botar essa jarra pra cá Deixa eu botar esse suplá aqui pra você E olha só o seu prato Que bonito Muita coisa gostosa tem aí pra você Nossa mamãe Está com uma cara ótima Estou morrendo de fome Não vejo a hora de comer isso tudo Mas cadê o meu suco? Calma filha Calma filha, está aqui A mamãe fez também Aqui está o seu suco Vou botar ele desse lado aqui pra você Ah, agora sim Está com uma cara ótima Parece que está bem geladinho E bem docinho Do jeito que eu gosto Está sim A uva era fresquinha e estava docinha A mamãe não precisou nem colocar açúcar Hum, que delícia Deixa eu colocar o seu copinho pra cá Que eu vou ter que colocar os seus talheres Colocar o seu garfinho aqui E a sua faquinha aqui Tudo lindo e com uma cara deliciosa Já posso começar a comer mamãe? Pode sim filha Então vamos começar a comer aqui pela saladinha Deixa eu pegar aqui um tomatinho pra você Se seus garfinhos Tá bom o tomatinho? Está docinho mamãe Geralmente o tomate é meio azedo E esse está bem docinho Uma delícia Porque a mamãe escolheu os mais madurinhos Pra fazer a sua salada Agora eu quero um brócolis Então deixa eu pegar um brócolis aqui pra você Ah, eu amo brócolis E vocês amiguinhos? Quem aí gosta de brócolis? Deixa aqui nos comentários Uma, eu estou com sede Me dá um pouquinho de suco por favor Claro filha Toma aqui E aí, o que você achou do suco? Está gostoso? Está uma delícia Como você disse Bem geladinho e bem docinho Ah, que bom que você gostou Então termina de comer aí Que a mamãe vai lá preparar o almoço Das suas irmãs, tá bom? Pode deixar mamãe Que eu vou comer tudinho E vocês amiguinhos? O que vocês gostam de comer no almoço? Deixa aqui nos comentários E comenta também Se vocês comem tudinho Tem que comer tudo hein amiguinho Não pode deixar comida no prato Que isso é desperdício Tem muita criança por aí Que não tem o que comer Então por isso a gente não pode desperdiçar Se você gostou do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou comer tudinho Que essa comida está muito gostosa Tchau Tchau